Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui umas ramas de batata que eu plantei na lata. Gente, essa rama de batata foi plantada já há quatro meses e eu vou mostrar para vocês o resultado dessa batata plantada fora da época, que é a época melhor para plantar coisas que produz dentro da terra é a lua minguante, né? Então gente, eu vou mostrar para vocês o resultado final aqui, tá? De como ficou após quatro meses a rama dessa batata, se deu alguma batata ou não. Então vocês vão ver agora o vídeo, acompanha, assim você vai saber qual a época certa de plantar batata e você vai colher muitas batatas, tá bom gente? Aqui é uma experiência que eu estou fazendo para mostrar para vocês o resultado, que vale a pena seguir certinho a data de plantar, a lua, né? Então é isso, acompanha o vídeo. Eu vou pegar essa lata e vou despejar essa terra dentro dessa bacia aqui, da retangular que eu tenho e vou tirar aqui a rama e mostrar para vocês, tá gente? Depois de quatro meses, o que aconteceu com essa rama de batata. Não foi plantado na lua minguante, tá? Foi plantado em outra lua. Eu não lembro bem qual foi a lua no dia que eu plantei, mas não foi na minguante. Então preste atenção para você não cometer nenhum erro na hora de plantar a sua rama de batata, tá bom gente? Olha isso, eu comecei soltando as raízes ali da terra e olha só o resultado. Somente raízes. Gente, não saiu sequer nenhuma batatinha. Só colhi rama mesmo, só rama. E ela deu bastante rama, que enramou tudo para o chão ali, essa rama dessa batata, que eu tive que cortar umas duas vezes e ainda ficou esse tanto de rama. Olha para vocês verem, não colhi nenhuma batata. Depois de quatro meses plantado na lata. Então isso significa que compensa você seguir a lua certinha e plantar na lua minguante. Mas a lua minguante é ideal para você plantar qualquer tipo de raiz que cresce na terra, tipo os tubérculos, né? Batata, mandioca, inhame, beterraba, cenoura, enfim. Tem uma infinidade de plantas que você pode plantar nessa lua, que é a lua minguante. Espero que vocês tenham gostado aí da dica do vídeo. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe seu comentário, fala aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você já colheu batata plantada assim, se você nunca plantou. Então é isso. Eu vou pegar essas ramas e vou levar para o sítio. E olha que terra bem fofinha que foi plantada essa batata, gente. Foi assim, com bastante esterco orgânico, né? De palhas, de folhas, de árvore. Era para ter assim, se tivesse que produzir, produzir umas batatas bem compridas. Porque a terra está bem fofinha, bem soltinha, né? Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti